Muitas árvores caídas, pra você ter uma ideia, de acordo com a Comurga, até a tarde de domingo, eles já tinham mexido com 55 árvores que caíram. Quem saiu sábado à noite de casa, como eu tive que deslocar da região do shopping ali, do Jardim Goiás, até o setor rodoviário, eu perdi a conta de quantas árvores eu encontrei caídas no meio do caminho e bairros sem energia, como o marista, por exemplo, tava só o breu de noite. Então, luz alta no carro, farol alto pra poder andar. Mas não foram só árvores que caíram, não, viu, Mariana? Vou te mostrar aqui um poste aqui no setor Pedro Ludovico. Esse aqui é o terminal provisório do Isidória, tá vendo só? É uma região também que tem muita movimentação aqui. Era um lugar pra já ter restabelecimento já dessa energia, já era pra ter voltado. Aqui, um quarteirão inteiro está sem energia e aí os moradores, logicamente, chamaram a gente pra poder mostrar essa situação. Imagina só, e o céu, vou pedir pro Jotinha mostrar agora. Olha o céu como é que tá. Olha o tanto de chuva que tá prevista pra hoje aí. 80% de chance de chuva pra noite. Agora imagina só, quem tá sem energia aqui nesse bairro, nesse quarteirão aqui. Já há três dias sem energia, hoje é o terceiro. Toma banho na água fria e mais chuva à noite e a luz de velas. Eu vou conversar com a Dona Eni, que chamou a gente. Dona Eni, põe o microfone aqui bem pertinho, assim, ó, da boca da senhora. Como é que tá sendo ficar esse tanto de tempo sem energia? Olha, tá sendo muito ruim aqui. Eu nunca passei por isso, ficar sem energia aqui. E o pessoal aqui tá reclamando muito. Precisa de internet, precisa de fazer trabalho, quem fica em casa. E outra coisa é... Recarregar o celular pra poder falar com alguém da família. O meu já tá... Aqui o pessoal aqui tá tudo descarregado o celular. Esse quarteirão todo aqui. Esse quarteirão aqui tá tudo descarregado o celular. Ah, tá. Tá tudo descarregado aqui. Pois é, e como é que faz? A geladeira já descongelou toda, porque três dias sem energia. Não, e a geladeira que eu abro assim tá quente, sabe? Tá muito quente a geladeira. Pois é, Mariana. Prejuízo atrás de prejuízo pra várias pessoas por causa desses postos que caem e falta energia. É, tá. Quer ver da dona Enil, assim, mais detalhes do que que ela fez, né? No fim de semana, ela tava conversando com a Zélia, que trabalha aqui com a gente. Mora ali no Alto da Glória. Ela teve que pegar tudo que tinha na geladeira e levar pra casa da mãe dela. Pra que não perdessem ali todas as coisas da geladeira. Como que ela fez? Pois é, como é que a senhora fez com as coisas que estavam na geladeira? Muita gente acaba tendo que fritar as carnes que tem, mas aí a senhora tem legumes. Às vezes tem leite também. Bem, como é que a senhora fez com as compras que estavam na geladeira? Não, eu... Lá em casa, eu tenho um frizz, né? Aham. Eu já andei olhando, ainda tá normal ainda. O frizz ainda tem um pouco de gelo? É, tem gelo. Então, a geladeira tá quente, né? E a gente se preocupa porque os vizinhos que eu tenho conversado aqui, já descongelou o leite na geladeira, né? A carne. A carne já descongelou. E os vizinhos, junto com a senhora, procuraram a Enio? Alguém teve alguma resposta? Alguém daqui já ligou, ninguém teve resposta. E eles não... A senhora disse que eles vieram aqui na esquina e não resolveram o problema, né? Veio aqui ontem, estiveram aqui, ó. Onde eu tô agora. Eles estiveram. Aí ainda tá sem, então, né, Ju? É, Mariana, são muitos pontos, assim, de postes caídos, árvores caídas também, pra resolver, viu? Como é que é, Mariana? Aí ainda tá sem energia, então, nesse ponto do Pedro Ludovico, perto do terminal aí provisório do Isidória, né? Vou pedir até pro Jota mostrar de novo aquele poste que tá pendurado. E é o terceiro dia, Mariana. Terceiro dia. Olha o que a Juliana tá contando pra gente. Pessoal do Pedro Ludovico, três dias já sem energia, desde sábado, gente.